A paz de Deus em Cristo Jesus para todos Em direito ao andar para a questão 330 A Fé dos Santos Pela fé que uma vez foi entregue aos santos Que nos vem por Jesus e nos seca o pranto Pode os crentes sem ter nenhum espanto Prosseguir nas pisadas do Senhor Nas tristezas, nas lutas, na dor Recorriam ao caro Jesus A vitória lhes dava o Senhor Pelo sangue vertido na cruz Os cristãos foram por tribunais e julgados Nas prisões inocentes, nas forças lançados E de seus bens terrestres desposados Mais alegres seguiram o Senhor Nas tristezas, nas lutas, na dor Recorriam ao caro Jesus A vitória lhes dava o Senhor Pelo sangue vertido na cruz Peregrinos os santos do mundo andavam Nas cavernas da terra se refugiavam E ali reunidos celebravam A Jesus, seu amado Salvador Nas tristezas, nas lutas, na dor Recorriam ao caro Jesus A vitória lhes dava o Senhor Pelo sangue vertido na cruz Pela fé é que nós, crentes, sempre devemos Nos firmar em Jesus e assim venceremos E um dia no céu encontraremos Os fiéis que amaram ao Senhor Lá no céu não teremos mais dor E o pranto ali há de vida Quando perto do nosso Senhor Nossa alma enfim é forçar Amém? Glórias a Deus! Esta é a nossa fé Estamos sempre aguardando A bem-aventurada esperança Gloriosa esperança Isso é, a ressurreição do justo Ou seja, também o arrebatamento da igreja Para estarmos sempre com o Senhor Tá bom? É isso aí!